Fala galera, Mercedes ML finalizado, fizemos a instalação do subwoofer do Slim da JBL A instalação dele foi feita aqui embaixo do banco, não atrapalha em nada, mala, espaço, nada Baixou o banco, fica bem discreto Se liga na qualidade de áudio O controle do grave ficou aqui na parte de baixo, a gente consegue aumentar e diminuir o grave Se liga no som A caixa de linda JBL, ela tem 80 watts RMS Então consegue dar um peso legal aí no grave interno do carro Isso é mais um Trabalho da Cartogra, galera Valeu, abraço